Você tem projetos para o futuro, além do que você já faz hoje, está pensando em lançar alguma coisa nova, alguma coisa assim diferente? Cara, meu projeto para o futuro era largar o grupo VIP e só mandar no grupo free e ensinar, era meu projeto. Só que assim, o meu gestor de tráfego me convenceu que é um mercado que está crescendo tanto, 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 tanto agora, que não vale a pena. Mas esse projeto de ensinar não está em off não. Eu pretendo fazer a mentoria, ensinar também, porque assim, galera, uma dica maior, você não vai aprender a ser lucrativo assistindo vídeo ou assistindo ou lendo PDF. Você vai aprender as bases, você vai para o canal do Sérgio Freitas, ele vai te ensinar as bases, vai passar, como é que você faz um power ranking, ele vai te ensinar, tal. Você vai ser lucrativo ou você tendo um acompanhamento muito de perto de alguém, jogo a jogo, te explicando as entradas que você fez, que você fez, ou você vai seguindo alguém que sabe e tentando replicar. Essa é a realidade. Eu tento passar o máximo de conhecimento possível no meu Instagram e no meu Telegram, mas não é suficiente. Você vai ter que aprender ou por conta própria fazendo as apostas ou você vai ter que... Quando tem um cara que te responde no Instagram, pergunte mais. Pergunte o máximo, não tenha vergonha. Chegue, qualquer pessoa que tiver dúvida, falar comigo lá no meu Instagram, eu vou responder. Essa aposta que eu fiz aqui, você gostou? Não gostei. Por quê? Pergunte. Chega no Sérgio lá, pergunte. Tenta aprofundar mais, porque por vídeo e por PDF, você não vai se tornar lucrativo. É perguntando, conhecendo, seguindo e tentando replicar as estratégias que você vê o tipo de estar fazendo. Boa. Boa. Boa.